O mundo da comunicação está cada vez mais ágil e cada vez mais bonito também. Computadores como esse de 1998, que já representa um design bastante arrojado, parecem coisa do passado, quando a gente passa em lojas como essas que a gente mostra agora. E pensar que tudo começou com uma simples máquina de escrever em 1911, aqui na Itália. Pela primeira vez a pessoa que estava escrevendo, e essa aqui é a primeira máquina que surgiu, podia ver o que estava sendo escrito. Parece estranho de se dizer hoje em dia, mas antes o que se escrevia não conseguia se ver na hora. Outra introdução bastante significativa na época em que ela foi criada, em 1911, é o fato de poder se escrever em duas cores. Aqui a gente tem a azul e o vermelho. Também o botão de retorno, para que a pessoa pudesse apertar aqui, olha, e voltar e corrigir, bater uma tecla sobre a outra, ou o que quer que seja. Quem trabalhou com máquina de escrever sabe bem o que é isso. Agora, essa daqui serviu de inspiração, ou seja, praticamente todo mundo que podia naquela época, ou todos os grandes ficcionistas, ou todo mundo que trabalhou com essa máquina, e daqui ela evoluiu para tantas outras como a gente vai ver agora. Essa daqui, na verdade, é o grande prêmio do design até o final. Na verdade, ela surgiu no final da Segunda Grande Guerra, 1945, 1946. Ela é um modelo muito usado e que tem uma peculiaridade específica. Ela é praticamente uma obra de arte, porque ela venceu um concurso em que participavam inúmeras invenções e ela está hoje. Esse modelo, obviamente, não esse que está aqui, não essa peça, mas esse modelo no Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, o mais famoso museu de arte moderna do mundo. Então, nesse momento, você pode pensar, mas como algo que a gente considera hoje talvez até obsoleto pode estar no Museu de Arte Moderna, porque é exatamente o que ela representava naquela época. Ou seja, era arte, era moderna, e aqui, logo acima, a gente vê o responsável por ela, que está ali, a Giuseppe Bettel, da direita, o que está usando o terno escuro, que a partir desse momento, ele passa a ser o responsável pelo design das máquinas dessa fabricante. É impressionante você ver quando pessoas geniais começam a mexer na coisa, como isso muda, como eles acompanharam as mudanças dos tempos. A gente mostrou a 22 agora há pouco, que foi muito famosa e continua sendo, aquela que está no MoMA, em Nova York. Aqui tem a 32, que tem um avanço significativo, ou seja, a gente está mostrando o mecanismo, até então era feito por sete peças, sete etapas, para você pressionar uma tecla até que ela aparecesse. Lá, sete pequenos processos estavam envolvidos ali. Isso mudou para 5, ou seja, há uma mudança significativa de 25%. É claro que para a gente, que está vendo, a gente fala, ah, isso é normal, mas isso é um avanço em engenharia significativo aqui da 32. Agora, em design, algo que a gente quer mais palatável, aquilo que a gente consegue ver melhor, é que essa mesma máquina aqui, ela está aqui, com uma série específica, com outro nome. E aí, a gente já vê elementos muito modernos aqui também, que é, primeiro, a cor, essa daqui também mudava, ela aqui está em vermelho, mas ela também era feita em azul, em preto, em outras cores. Você tem uma alça que você pegava a máquina, e aí você tinha um case, que você poderia colocar aqui, já em plástico, você encaixaria. E aí o estudante que estava trabalhando, ele podia pegar isso aqui, o case, e servir como banco. Ele sentava aqui e trabalhava tranquilamente na sua máquina de escrever, aliando praticidade, modernidade e beleza com o seu produto. Se eu te falar que essa máquina aqui é a primeira máquina mecânica de cálculo, ou seja, que a pessoa podia calcular, parece tão óbvio hoje em dia, né, a gente usar uma calculadora, mas naquela época, no final da Segunda Guerra Mundial, era bastante complicado fazer essas operações, as quatro operações básicas. E o que a gente também pode mostrar nessa máquina como avanço, é que a pessoa podia, pela primeira vez também, imprimir uma soma, ou seja, mostrar para alguém todo o processo da conta que ela fez. Natale Capelano, ele era um operário normal, que tinha cursado até a sexta série, o sexto período, o que na Itália corresponde ainda à escola primária. E ele era, na verdade, responsável por reparar, responsável por consertar máquinas de escrever. Quando ele foi designado pela família proprietária da empresa para cuidar da divisão de máquinas de calcular, de máquinas de fazer operação de cálculo. E aí, ele desenvolveu, aqui a gente tem alguns projetos, alguns rascunhos dele, ao mesmo tempo em que ele era um simples operário, não tão simples assim, com um cérebro extremamente prodígio, prodigioso, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que ele cuidava das máquinas de escrever, ele desenvolvia todo o projeto dessa máquina que você acabou de ver, que aqui está aberta. Sabe quantas peças ela tem? Quanto ele bolou? Tem mais de 3 mil peças aqui dentro. Uma pessoa que tinha apenas a escola primária. A evolução dessa máquina que você acabou de ver surgiu ali, por volta de 1956, ali até os anos 60. E aqui a gente tem o modelo básico dela. E logo aqui, o top de linha, que era esse aqui. Pela primeira vez, havia duas memórias. Você podia fazer uma conta, guardar numa memória, fazer outra conta e depois cruzar essas duas somas. Mas para você saber o preço disso aqui, que são 600 mil liras naquela época, era o equivalente a um carro. Você ia comprar ou um carro ou uma máquina como essa daqui, que era considerada talvez a invenção portátil mais perfeita que já existiu até então. Em 1971 surgia a primeira calculadora mesmo, aquela calculadora que você está acostumado a ter, essa daqui um pouquinho grande, né? Um pouquinho grandinha. Essa daqui que tinha aqui já, tira, etc. Agora, em apenas 9 anos, essa aqui é de 71, em apenas 9 anos, isso tudo aqui se transforma... Eu só não tiro daqui de dentro porque está colado. Isso aqui, ó. Em apenas 9 anos, tudo que está ali naquela máquina enorme passa a ficar nessa máquina pequenininha, que também tinha o recibinho aqui, ó, que saía. Era a menor fita impressora do mundo. Menor até do que as que os japoneses costumavam inventar na ETA. Para terminar, algo que você já conhece um pouco melhor, que é o computador, agora dá para acreditar que isso aqui é um mouse. Olha o mouse já com os dois botões, mas quadradão ainda, mas a bolinha já estava aqui. Esse daqui é de 1983, com um teclado ainda bem pesado. Está aqui, mas já com as funções F1, F2, F3, F4, por aí e por aí vai. Andando mais à frente, a gente vê os modelos de notebook, como esse daqui, de 1991, que já tinha aqui, olha, o sensor para você deslizar com o mouse, o dedo com o mouse. Esse aqui, de 1992, bem pequenininho, chamado quaderno ou caderno, que já tinha algumas teclas de atalho aqui, com ele fechado, até culminar com esse aqui, em 1993, com o flop externo, ou seja, onde você colocava o disquete por fora, externo, como muitos computadores, muitos notebooks funcionaram até bem pouco tempo atrás. Agora a memória desse aqui, 2 Mega. aqui eu vou te pegar. E aí, com o flop externo, e aí, E aí,